Cidade de Maraéu, dentro da cidade de Maraéu. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Segunda parte aqui, dentro da cidade de Maraéu. Maraéu. É porque as ruas são muito estreitas, não existe calçada, o pessoal vive no meio da rua. Fazer o quê, né? Assim, o estado do interior é assim, o pessoal não quer pressa. É vida boa, graças a Deus. Cidade de Maraéu, Péreo de Nambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Aqui é a prefeitura, olha os carros da prefeitura. Alô prefeito, prefeito. Não tem nada a ver com isso. Nada não, prefeito. Faça o jeito que o senhor quiser. Por mim. Por mim. A cidade é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas visitante e mostrando a cidade a vocês, do Brasil e do mundo. Cidade de Maraéu, aqui tem um cantor. O nome dele é Maraéu. Feito o meu nome. Eu sou Maru, por quê? Eu sou de Cu-Maru. Então tira o seu U e é meu nome. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Olha ali do outro lado da rua. Casas e umas casas no morro ali. Vamos ver o que tem pra cá. Igreja, até tem costal. Aqui em Maraéu. Prefeitura, 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 minha gente. Não tem saída. Vamos voltar. Diga o coelho, você é doido. Eu tô ficando igual a ele, doido. Eu tô andando com ele no mundo. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos em Maraéu. Aqui é a prefeitura de Maraéu. Aqui ele tá pingando o óleo, tá? Oi? Aqui o carro, ele tá pingando o óleo, tá? Deve ser o ar-condicionado, não? Bota o ar-condicionado no carro dele, se ele caga todo mundo, sai do cotão. Será? É o Maraéu. Maraéu. O estado de Maraéu, Pernambuco. Tem um osinho ali do outro lado. Igreja aqui, ó. Poder Legislativo, que é o... a Câmara de Vereador, legislar dos vereadores. A gente já foi pra lá, foi pra aquele lado. Vamos pra esse lado aqui, que é esse açaíinho da cidade, né? Maraéu. Gostou de Maraéu, companheiro? Pensa. Pensa. Pega a água aí atrás de tu. Se você tá pegando. Se tu tá pegando bem, se tu não der. Tá, pô. Encha a tua logo. Não, não quero mais água, não. Hoje, mas... Rapaz, encha a sua... Não, hoje, mas... 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 Não, hoje, não pode beber, eu quero água melhor, meu. Tá cheirinho aqui. Aí, rapaz. Maraéu. Maraéau. Maraéu, parnambutu... Maraéu, pernambutu... O que achou, companheira, da cidade de Maraéu? Um cafundó da fé, mas... Um cafundó da fé, mas... Um cafundó da fé, mas... Uma ebola... Um fora de outra, melhor. Um fora de outra, companheira. Um fora de outra, companheira, 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 companheira. Um fora de outra, companheira, 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 companheira. Nós fomos por ali, agora estamos mortando na cidade de Maraéu, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal, se inscreva no canal, faço com que o canal cresça. Também temos Maru Bebidas Brasil Todo domingo de manhã, Maru Bebidas Brasil Direto de Cumaru, Pernambuco, para o mundo E esse canal que vocês estão vendo aqui A cidade de Maranhão É Maru Vivendo no Mundo Olha você, Maru Vivendo no Mundo Eu e o companheiro Ronaldão Oi, maçã era Ronaldão aí Saímos da cidade de Maranhão Através do fórum A entrada da cidade é o fórum municipal Olha ali tem uma usina Usina em Maranhão Participe do canal Se inscreva no canal Faça com que o canal cresça Estamos já saindo da cidade de Maranhão Final de tarde aqui Saindo da cidade de Maranhão Pernambuco Alô você, Maru Vivendo no Mundo Participe dos canais No projeto Somos Todos Pernambuco Vocês acabaram de ver Verão 2023 Foi dois meses De praia, de praia, de praia Dois meses Agora estamos começando de novo O projeto Verão Somos Todos Pernambuco Prestar a multa, companheiro Ah, é isso